Boa noite, meus amigas e minhas amigas. Sou Cristiane Fernandes. Quero afirmar para vocês, mediante a tantos boatos e especulações, sou, sim, candidata à Prefeitura de Cabo Frio. Pois, assim como os outros candidatos, o meu registro de candidatura ainda não foi julgado. A quem interessa, através de atos tão covardes e calculados, retirar a nossa candidatura? Será que é porque eu sou mulher? Será? Bom, gente, juntos somos fortes. Boa noite.